Música Pessoal, olha o que eu achei Oh, é a minha câmera É, ela tava no banco de trás do carro E tem fotos nela? Tem, e são piores do que imaginamos Não acredito, me dá isso aqui Não, 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 me dá aqui, me dá aqui Opa, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, peraí Vamos olhar essas fotos juntos, tá? Uma vez E depois vamos apagar as provas Acho melhor a gente apagar agora Tá maluco? Eu quero saber como eu fui parar no hospital Tem alguma foto disso? É, tem Gente, uma vez Fechado? Fechado, fechado Claro Oh, oh, eu não fiz isso Isso é cômico I'm spending my money I'm out of control Somebody help me She taking my bank toll Well, I'm king of the club And I'm wearing a crown Wobbing these bottles Touching these bottles I'm out of control I'm out of control I'm out of control I want everybody behind the place to be I'm out of control I'm out of control I'm out of control When you're going down When you're going down When you're going down When you're going down You're spinning my head right round Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pedro, repita comigo. Eu, Pedro Almeida. Eu, Pedro Almeida. Prometo amar Vanessa Fernandes. Prometo amar Vanessa Fernandes. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Na TPM. Na TPM. Naquela idade que ela começa a tingir um cabelo de louro só pra parecer cinco anos mais nova. Naquela idade que ela começa a fazer tudo isso. Quando eu chegar em casa cansada do trabalho e encontrar ela com mais de 140 quilos deitada numa rede sem conseguir se mexer. Tratando a nossa filha de nove anos como uma empregada. E fazendo tortura psicológica pra saber se eu tô de casinha com a estagiária gostosinha da PUC. Vamos que vamos, né? É, vamos nessa. Até que a morte nos separe. Até onde for bom pra todo mundo. Melhor. Eu, Vanessa Fernandes. Eu, Vanessa Fernandes. Aceito Pedro, blá 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 blá. Aceito Pedro, blá 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 blá. Na saúde, na doença, na pobreza, na miséria, desempregado, na crise econômica, velho, broxa, perebento e com incontinência fecal. Na saúde e perebento só. Tá bom, né? Tá. Até quando ele chegar em casa bêbado quebrando tudo com uma raquete de tênis e gritando Vanessa, cadê a merda do meu jantar? Eu espero que você tenha feito o estrogonofe, senão o negócio vai ficar ruim pro teu lado. E baixinho chorando na cama, enquanto liga pro disco de denúncia. Aceito. Aceita mesmo? É o que tem, né, Pátria? Bom, não custa nada repetir, né? Eu, Vanessa...